Alunos do quinto ano da ativa de todas as especialidades em engenharia do INE, Instituto Militar de Engenharia, partiram para Manaus para participar do estágio de selva. Foi a primeira atividade antes de iniciarem as atividades na Operação Ricardo Franco, maior operação de engenharia organizada pelo INE. 90 alunos foram treinados pelos militares do CICS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Foram quatro dias de treinamento e aprendendo na prática como sobreviver na selva amazônica. E essa história, quem conta são os próprios alunos. O estágio de selva foi uma atividade muito completa que a gente pôde realizar no CICS, com o apoio do CICS. E no estágio a gente teve a oportunidade de vivenciar o que a Amazônia tem, os desafios que são encontrados dentro de um ambiente de selva, que é o ambiente da Amazônia. E eles tinham muito o que aprender. Nesse estágio foram passadas para a gente as técnicas de sobrevivência durante quatro dias de estágio. Selva! E essas técnicas, né, foram dadas instruções de altíssimo nível. Um dos momentos emocionantes foi quando eles, numa só voz, fizeram a oração do guerreiro de selva. Vai se defender dessa brasileira Amazônia! Vai se defender dessa brasileira Amazônia! Os primeiros dias foram de aprendizagem. A prova final foi colocar tudo em prática. E no último dia a gente teve a oportunidade de participar da atividade de sobrevivência, onde a gente pôde empregar várias dessas técnicas, como a construção de abrigo, fazer o fogo, construção de abrigo para o fogo, obtenção de alimento a partir de armadilhas e bem como obtenção de água. E quais foram os maiores desafios? O mais desafiador, com certeza, foi o ambiente em si de selva, né, o calor, os mosquitos, você ficava suando o tempo inteiro, perdia bastante líquido, então tinha que estar o tempo inteiro hidratando. E, nesse sentido, a selva em si foi o mais desafiador do estágio. Os outros alunos e estagiários de selva compartilham do mesmo pensamento. O mais desafio do estágio de selva, com certeza, é o ambiente. O ambiente de selva é um ambiente em que a gente não estava aclimatado, onde tem um calor muito acessivo. Então, só o ambiente em si já é a maior dificuldade que você pode conviver. O ambiente, o clima, o calor, a umidade, realmente foi um ponto que exigiu bastante da gente, mas nós conseguimos, nós cumprimos a nossa missão. Sem dúvida nenhuma, o maior desafio está atralado, com certeza, às condições climáticas da selva amazônica e também à requisição física que ela impõe a quem nela vive. O que me chamou mais atenção no estágio, com certeza, foi o profissionalismo e a enorme capacidade que os instrutores do SIGS têm de passar o conhecimento imenso que eles possuem. A instituição do estágio de selva que eu mais gostei foi a parte de obtenção de alimento, tanto de origem animal quanto vegetal. Realmente deu para a gente aproveitar bastante e conhecer muitos alimentos diferentes, que a gente não está acostumado. Comer a larva do tapuru também realmente foi uma experiência única. Foi uma das instituições que eu mais gostei. E além da sobrevivência, que coroou o nosso estágio, a gente pôde empregar ali o que a gente aprendeu em todas as instituições durante o estágio de selva. Conhecer um pouco mais das técnicas de sobrevivência, que claro, foi bem produtivo, mas entender um pouco melhor do ambiente, de como as operações realmente acontecem, foi essencial. No final de estágio de selva, o primeiro tenente Teru foi o destaque do grupo. Ele recebeu os cumprimentos dos irmãos Corbari, Coronel Corbari, comandante do SIGS, e Coronel Corbari, subcomandante do INE. E todos foram brevetados. O que foi diferencial foram algumas etapas que envolvem o estágio. O estágio começa muito antes de você iniciar em si. A preparação para o estágio, o corpo de alunos fez um excelente trabalho em passar para a gente quais os materiais que a gente teria que adquirir para poder fazer um estágio em condições. Então, foi levado muito a sério isso, sobre os materiais, e tudo isso fez uma diferença enorme durante o estágio. Foi passado algum material para a gente poder previamente entender o que seria ministrado nas instruções. Então, isso ajudou para que eu pudesse participar de forma mais ativamente nas instruções. Mas o grande diferencial mesmo foi sentir o momento, viver com os camaradas o momento. E quando você está no sanhaço, digamos assim, o seu camarada, que você tem a oportunidade de ajudar ou elevar a moral do seu camarada, foi isso que fazem os destaques nesses momentos. Então, não é o camarada que está sabendo mais a instrução X ou Y, é aquele camarada que vai levar a mão ali do camarada que está no sanhaço para conseguir seguir e completar o estágio todo mundo junto. Mas, afinal, qual a maior lição que os futuros engenheiros militares tiveram durante o estágio de selva na floresta amazônica? Para mim, o estágio de adaptação à selva foi um momento muito desafiador, porque a gente pôde conhecer um pouco melhor como é realmente a aclimatação, o ambiente amazônico e como ele é hostil, e entender um pouco mais dos desafios que os combatentes têm nessa região. A gente percebeu que a selva realmente é um ambiente muito desgastante, e para a gente, que vai ser do quadro técnico, é importante ter essa vivência para a gente poder prestar uma assessoria, propor soluções para os combatentes nesse ambiente. O ambiente amazônico também é um ambiente diferente, que exige conhecimentos de engenharia diferenciados em termos de técnica mesmo, e foi interessante também ter contato com o combatente, essa interface do quadro técnico com o quadro combatente é importante porque são nossos clientes, então é para eles que a gente vai fazer o nosso trabalho. É um gargalo que a gente sempre traz para a discussão, que é aproximar o combatente do engenheiro militar. Nessa oportunidade, a gente pôde vivenciar em loco o que o nosso combatente de selva está passando todos os dias, e nessa oportunidade começaram a surgir algumas ideias, como por exemplo, existe uma possibilidade de a gente fazer um abrigo retrático, que consiga simplesmente ali, sem gastar muita energia já, colocar um abrigo em situação confortável, que possa tirar ele do chão, não ficar exposto a insetos ou serpentes, enfim. Todo esse trabalho fez tanto que a gente tivesse o conhecimento maior do que a nossa força tem a oferecer, do que a nossa força abrange de território, de proteção, mas também a gente começou a mentalizar algumas coisas que a gente poderia fazer para melhorar as condições do nosso combatente de selva. O estágio de selva foi uma oportunidade incrível que tivemos agora no fim da formação, visto que eu acho que uniu muito mais o pessoal agora no final, tivemos a oportunidade de colecionar histórias incríveis que vivenciamos juntos na selva, e vencer desafios ao lado da nossa turma foi algo realmente muito proveitoso, e o aprendizado foi muito incrível. Então valeu a pena todo o calor que passou, todo o sacrifício? Com certeza, sem dúvidas. Senhor! Senhor! Tu que ordenaste o guerreiro de selva! Tu que ordenaste o guerreiro de selva! Sobre pujai todos os vossos oponentes! Sobre pujai todos os vossos oponentes! Vai nos hoje na floresta! Vai nos hoje na floresta! A sobriedade para persistir! A sobriedade para persistir! A paciência para emboscar! A paciência para emboscar! A perseverança para sobreviver! A perseverança para sobreviver! A astúcia para dissimular! A astúcia para dissimular! E a fé para resistir e vencer! Vai nos também, Senhor! Vai nos também, Senhor! A esperança e a certeza do retorno! A esperança e a certeza do retorno! Vai se defender dessa brasileira Amazônia Tivemos de perecer, oh Deus Que o passamos com dignidade Remereçamos a vitória Selva! Selva!